Olá Motocas, a rainha das crossovers está ainda melhor. Lançamento do Cate Multistrada V4 Pikes Peak, uma moto pra ninguém botar defeito. Abraço pro Hiroyuki, o inscrito das novidades está sempre ligado, mandou a sugestão pra gente. E estamos por aqui com o forno aceso, mais uma novidade no canal Biomotoka. Pra você que gosta de moto independente da marca, independente do modelo, já deixa aquela mãozinha pra cima. E aproveita pra fazer a sua cotação online com o descontão Biomotoka. Parceria Suhai Seguradora e Biomotoka, garantindo a você inscrito um descontão na contratação do seu seguro. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, fala com o Andréia Massato, meu corretor. E se você ainda não é inscrito, faz a inscrição pra não perder esse benefício. Ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. E a Ducati apresentou a sua nova Multistrada V4 na versão Pikes Peak. Moto que ficou ainda mais interessante, galera. Novas rodas, novo chassi e também uma incrível perda de peso. A moto já vai estar disponível pra venda na Europa, mas por enquanto sem previsão de chegada aqui no Brasil. Deve demorar um pouquinho, mas não demora isso tudo não. A galera sempre pede pra gente falar de preço antes da ficha técnica, mas não é moto pra todo mundo, né? Infelizmente essa moto custa hoje em conversão direta na faixa de 188 mil reais. Por enquanto, é só pra gente olhar de longe. A moto não tá nem confirmada ainda pro nosso país. Mas bora dar aquele confere, porque a moto vale a pena, galera. Vale a pena só de curtir. O nome Pikes Peak é nome de uma montanha lá do Colorado. Uma montanha bem tradicional, inclusive. Como eu te falei, as rodas são novidade. 17 polegadas, pneu dianteiro 120 e 70 e atrás os 190 e 55. Pneus Pirelli Diablo Rosso 4. Suspensões semiativas da Hollins. Curso de 170 milímetros, suspensão invertida na dianteira e na traseira sistema de mono amortecimento. O curso também na faixa de 170 milímetros. A Pikes Peak é a primeira a adotar esse sistema de suspensão eletrônica. Inclusive, o sistema Smart EC 2.0 é o mesmo adotado pela Panigale V4S e também pela Street Fighter V4S. De acordo com a pilotagem, a suspensão vai se autoajustando. O sistema de freio também foi recalibrado, discos agora com 330 milímetros e pinça M50. O motorzão é aquilo tudo. Sim, é aquilo tudo, senhoras e senhores. São 170 cavalos a 10.500 RPM e o torque de 12,7 kgfm a 8.750 RPM. A moto pesando agora, peso a seco, 215 kg. Tecnologia embarcada é o que não falta. São vários modos de pilotagem, além do modo Race Riding. Essa novidade permite uma condução mais esportiva, mais eficaz. E você tem ainda a possibilidade de utilizar o câmbio Quick Shifter. Moto na mão com mudanças mais agressivas. ABS em curva, controle de tração, antilevantamento da dianteira, cruise control adaptativo. Você tem ainda monitoramento do ponto cego através de radar. Olha que bacana, galera. É um show em tecnologia a nova Multistrada V4 Pikes Peak. Toda essa tecnologia é controlada por um painelzão de TFT de 6,5 polegadas. Você tem também conexão com o smartphone via Bluetooth e muito mais. Está tudo por ali. E não para por aí, senhoras e senhores. Ponteira de escape da Krapovic. Banco da moto em dois tons. Inclusive, você pode ajustar a altura entre 840 e 860 milímetros. Muitos detalhes ainda em fibra de carbono. Uma moto que eu definiria como papa fina, senhoras e senhores. É papa fina, xerife. Que moto é essa, meu amiguinho? É a nova Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022. Lançamento Ducati Internacional. Curtiu? Mãozinha para cima. Segue o jogo, segue a missão. Por aqui não tem preconceito. De motinha a motão, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau.